Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro episódio 35 do nosso desafio de partidas rápidas aqui no Chess.com. Estamos agora com 1.322 de rating, bora ver o que vai rolar aqui nesse episódio de hoje. Vou colocar pra começar aqui já, já bora dar o start aqui nessa primeira partida. Estão enfrentando aqui um adversário de 1.378 de rating, ele jogou uma defesa Karokan. Eu acho que é a primeira vez que joga uma Karokan aqui no nosso desafio. Vou jogar aqui com D4 e existe uma variante na defesa Karokan que ela é conhecida como variante Tau. Então como a ideia a princípio aqui no nosso desafio é usar o repertório do Tau, eu vou jogar essa variante, que é a variante do avanço. Você começa jogando com E5 e daí se ele jogar agora Bispo F5, que é o lance mais jogado, a ideia é jogar com H4. Que é um lance bem agressivo nessa variante, né? Então, claro, por isso o Tau usava nas partidas dele, né? O Tau jogou várias partidas nessa posição ali contra o Botvinik, por exemplo, no match entre eles do campeonato mundial. É uma variante muito interessante. Hoje eu acho que é uma das melhores variantes pra se jogar contra a Karokan. Então, ó, fica a dica aí pra você que não sabe o que jogar contra a Karokan. Essa aqui é uma variante agressiva, uma variante pra tentar conseguir vantagem mesmo na abertura. Fica aí essa dica de jogar com H4 aqui. Ele jogou com C5 direto, não é um lance tão comum de fazer. Geralmente joga com H6 ou com H5. Eu vou tomar aqui em C5. Mas assim, é uma ruptura normal de fazer na Karokan, especialmente quando tá nessa estrutura aqui. E só pra ficar claro aqui a ideia do H4, né? A ideia é que se ele jogar o lance E6, que é um lance normal aqui de fazer pra desenvolver as peças, eu faço G4, Bispo E4, F3. E quando voltar o Bispo, tem H5 ganhando o Bispo. O Bispo fica sem casa. É aquela famosa Arca de Noé, né? Não sei se você conhece esse tema tático aí, mas existe esse tema tático onde você prende ali o Bispo, né? O Bispo fica sem casas. Veio aí, Dama A5 cheque. Eu vou desenvolver o cavalo pra C3. Tá atacado aqui o peão de D5. E vamos ver aqui como que ele vai jogar. Ele jogou com E6. E aqui tem aquela pergunta, né? Será que eu não posso ganhar esse Bispo aqui? Por exemplo, se eu fizer G4... Porque é Bispo G6, H5. Se Bispo E4, eu posso jogar F3, né? É G4, Bispo C2, Dama C2. Se D4, eu tenho um Dama A4 cheque. Vamos lá, né? Já começamos aí. Vou fazer G4. Já começamos ali com H4. Agora vai, né? Que essa aí é a ideia, né? F3. E o Bispo tá sem casa. Se ele não tiver algum super recurso aqui pra salvar, né? Porque eu abri um pouco o meu rei também. Se ele não tiver nenhum recurso, caiu uma peça dele, né? Ele jogou D4. Que eu acho que é o único recurso, né? Da posição. Porque agora... Eu vou ter que tomar em D4. E ele pode voltar o Bispo pra C6. Vamos lá, então. Vou jogar a Dama por D4. Ele conseguiu escapar aí com a peça. Agora eu faço B4. Atacando a Dama. Defendendo aqui o peão também. Acho que vai ter que voltar essa Dama pra C7. Bom, e aí... Avançamos todos os peões aqui. Ó, uma dica aí pra galera que tá nessa faixa de hate aqui dos 1300. Toma cuidado quando você começa a avançar os peões. Porque começa a deixar muito a casa fraca, né? Nesse caso específico aqui é que eu ganhei material, né? Eu ganhei dois peões aqui. Só que ainda assim eu tenho que tomar cuidado. Meu rei tá aberto. Os peões avançaram demais aqui também. Bom, ele jogou Dama C7. Tem que ficar de olho aqui em E5. Cavalo E4 pra entrar em D6. É um lance que dá vontade de fazer, né? Cavalo B5 também dá vontade de fazer aqui. Mas... E se eu jogar B5? Aí ele volta o bispo pra D7. Porque aí o peão em B5 fica matando aqui esse cavalo de B8. E daí eu jogo um cavalo E4 pra entrar em D6. Vou jogar assim. Vou jogar B5 primeiro. É aquele negócio, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Porque eu falei... Toma cuidado ao avançar os peões, né? E eu saio avançando todos os peões, né? Não paro de avançar os peões aqui. Mas é que tem uma ideia concreta, né? Eu quero jogar B5 e cavalo E4 pra... Pra entrar com o cavalo ali em D6. Aí agora eu faço esse cavalo E4. Que aí ele não pode trocar e o cavalo tá meio morto ali. Se dá uma A5 cheque, eu tenho o bispo D2. E aí ele tem que se preocupar com essa ideia, né? Já não dá pra desenvolver o cavalo pra E7 que tá perdendo. Ele tá com problemas aqui com o espaço, né? Bom, vamos ver o que ele resolve aqui. Ó, eu falei pra ele que não podia fazer. Ele foi lá e fez, né? Aí leva cavalo D6 cheque. Rei D8. Cavalo F7 duplo. Já tá caindo uma torre inteira aqui. Deixa eu ver só se não dá pra ganhar mais coisas ainda. Mas aqui já caiu uma torre inteira. Deixa eu te falar que eu não tô querendo nem tomar essa torre. Porque o meu cavalo aqui é um monstro, né? Esse cavalo aqui em D6. Como que eu posso... Como que eu posso... De repente conseguir algo mais direto, né? Tomar a torre tá ok, mas... Vamos tomar a torre, vai. Cara triste de tomar a torre, né? Mas é que agora eu tomei essa torre. Ele vai jogar um cavalo D5. Eu tenho que me preocupar com C5. Por isso que eu queria... Manter um pouquinho mais ali. Agora eu que tenho que me preocupar com umas coisas já, né? Por mais que eu tenha uma torre inteira a mais. Eu tenho que me preocupar com uns lances aqui. Deixa eu ver... Aí, me arrependi de tomar a torre, né? Porque com o cavalo em D6 aqui eu tinha vários lances fáceis de fazer. Agora... Tenho que me preocupar com esse bispo por C5. Mas ok, né? Eu acho que agora é a hora de desenvolver as minhas peças. Vou jogar um bispo D3. Se o bispo tomar C5 eu jogo D4. E... Acho que tá tudo bem aqui, né? Tô ameaçando tomar lá em H7. E beleza, eu posso tirar o cavalo a qualquer momento, né? Ameaço tomar em H7. Entrar com a dama ali no ataque. Bom, enquanto ele vai resolvendo os problemas aqui... É... Se você tá assistindo aqui, tá gostando, tá aprendendo e ainda não é inscrito no canal... Já aproveita pra se inscrever, né? Todos os dias tem vídeos novos aqui no canal pra galera que tá querendo aprender mais sobre xadrez. E se você já é inscrito, deixa aquele like aqui no vídeo. Isso aqui ajuda bastante o canal e ajuda eu saber que você tá gostando desse tipo de vídeo, beleza? Bom, ele jogou aqui um dama B6. Ameaça tomar o meu cavalo. Cavalo E2 é um lance mais normal. Se der um check... Em F2 eu posso jogar rei F1. E... Acho que tá tudo bem, né? Vou jogar cavalo E2. Check em F2, rei F1. Jogo rei G2 depois. E aparentemente não tá acontecendo nada. E agora eu posso tomar lá em H7, né? A minha ideia é essa. A qualquer momento eu vou tomar esse peão de H7 e eu vou ter uma... Uns temas de mate ali com dama G8 e bispo G5 chegando, né? Olha, ele deu check. Vou jogar rei F1. Cavalo E3 eu tomo. Não tem nenhuma casa pra tirar o bispo e ameaçar a mate em F2 também. Voltou o bispo, né? Ele foi e voltou aqui. Arrependeu da ideia dele. Vou jogar um dama H7. Ameaça e mate, né? Ameaça e dama G8 e bispo G5. Já que tem uns teminhas de mates aqui na posição. Vamos tomar. E agora vamos ver como dá mate aqui, né? Acho que dama G8 check. E tem a rede de mate aqui. O cavalo G6 chegando. E dando mate já, né? Cavalo G6. E aí deu mate. Bom, subimos aí pra 1.375 de rate. A variação tá muito alta aqui. Vamos ver como que a gente faz nos próximos episódios aqui. Mas estamos voltando pro rating que tava na conta antiga também. Então, seguimos bola aqui com o nosso desafio. E pessoal, antes de encerrar aqui esse vídeo, tá chegando aí o match pelo campeonato mundial. Match entre Nepo e Jing. E eu queria saber aí de vocês. Primeiro, eu queria saber quem vocês acham que vai vencer esse match. Se vai ser o Nepo, se vai ser o Jing. Pra quem que vai a sua torcida. E segundo, eu queria saber se vocês acham uma boa eu analisar as partidas do match e trazer aqui pro canal. Então, de repente, eu posso fazer um vídeo já falando pra vocês quem que é meu favorito aí e porquê, né? E de repente, continuar analisando as partidas. Deixa aí nos comentários pra eu saber o que você acha. Se tiver bastante comentários aqui, vocês pedindo isso, eu posso trazer essas análises aqui pro canal, beleza? Bom, então é isso. Vamos chegar no final desse episódio de hoje. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo e a gente se vê no nosso próximo episódio da série.